Vidas dos Santos, São Saturnino de Toulos, por volta do ano 245, sob a orientação do Papa Fabiano, Saturnino partiu de Roma para pregar a fé na Gália, fixou sua fé episcopal em Toulos e assim se tornou o primeiro bispo cristão daquela cidade. Havia somente uns poucos cristãos no local, no entanto, seu número cresceu bastante após a chegada do santo e seu poder se fez sentir pelos espíritos do mal, que eram objetos de idolatria dos pagãos. Seu poder se fez sentir ainda mais porque o santo tinha de passar diariamente pelo Capitólio, local de culto dos pagãos e a caminho de sua igreja. Certo dia, uma grande multidão estava reunida em torno do altar, onde um touro se encontrava pronto para o sacrifício. Um homem na multidão apontou para Saturnino, que passava e o povo teve a intenção de forçá-lo à idolatria. Porém, o santo bispo respondeu, conheço somente um Deus e somente a ele oferecerei o sacrifício de louvor. Como posso temer deuses que vós próprios dizeis temerem justo a mim? Com isso, foi amarrado ao touro e arrastado pela escadaria do Capitólio. Pedaços da cabeça do santo acabaram espalhados pelos degraus. Seu corpo mutilado foi recolhido e sepultado por duas devotas mulheres. Outros santos do dia são Francisco Antônio Fasani, São Filomeno, Santa Iluminata, São Paraão e Companheiros.